Olá, olá, seja bem-vindo, bem-vinda ao nosso canal Marting Digital Angola, onde o nosso objetivo principal e primordial é agregar valor a você. O nosso grande objetivo aqui neste canal, na verdade, é você. Nós estamos a fazer de tudo por tudo para agregar valor na tua vida. E o vídeo de hoje visa em algum aspecto muito importante. Você que está nesse mercado de Marting Digital, apesar do Covid-19, como a pandemia que se vive no mundo, mas isso não nos impede de nós criarmos inovação. Foi decretado. Este é o nosso ano. Este é o ano que eu, eu e você vamos fazer muita diferença no mercado de Marting Digital em Angola. Este é o ano que o nosso país disseminar grandes coisas em si. Então, conforme já foi visto na descrição deste mesmo vídeo, você viu aí na descrição do vídeo que o título do vídeo diz-se a respeito de conhecendo os códigos de estrada de Marting Digital. O título já fala muito. Vamos imaginar, por exemplo, na escola de condução, você está conduzindo um carro, você foi hoje convidado para entrar numa escola de condução e quando você chega, isso eu aprendi na escola de condução. Quando você chega na escola de condução, qual é a primeira coisa que você procura fazer inicialmente? Primeira coisa, você procura ir já diretamente para o carro ou, primeiramente, ensinar um código de estrada? Você sabe a resposta. Você sabe disso? Eu e você gostaríamos, primeiramente, de conduzir já carro. O importante inicialmente não é conduzir carro. Você deve conhecer os códigos de estrada, porque na estrada onde você vai conduzir o carro, existem alguns códigos que são necessários você saber. Assim também é a nível de Marting Digital. Em Marting Digital, o objetivo primordial não é você vender. Não é você tirar um produto e ir no mercado vender. É aí onde muita gente falha. Não é esse o objetivo. O objetivo primordial em Marting Digital, o primeiro é agregar valor. Você precisa conhecer e saber agregar valor. Você deve aprender a agregar valor. Você precisa trazer valor à vida de outra pessoa. Você tem que trazer algo que vai ajudar não somente você, mas vai ajudar a outra pessoa. Por exemplo, um exemplo prático. Você paga, por exemplo, a recarga da tua rede telefônica. Quando você paga aquilo, você vai pagar no mês seguinte. Por quê? Porque aquilo agrega valor a você. Você consegue falar nisso. Apesar de você pagar, você consegue falar nisso. Não venha no mercado de Marting Digital angolano. Você entra no mercado de Marting Digital, o teu objetivo só ser é vender. Isso não é um objetivo bom. Esse objetivo é malo. Quer dizer que você não conhece o código de estrada. Muita gente fracassa e falha porque eles não sabem os códigos de estrada em Marting Digital. Por isso é que você vai falar. Se você não conhecer como o Marting Digital funciona, vai cair e vai declinar. Você precisa conhecer. Um dos objetivos para conhecer os códigos de estrada de Marting Digital é estudar. Investiga, estuda as pessoas que já sabem. Existe um texto bíblico, provérbios 13, 20, diz que anda com o sábio e serás sábio. O caminho do tolo você será destruído. Anda com pessoas que já sabem. Investiga, estuda, estuda, leia, se forma. Não vá só. Porque é a mesma coisa. Você quer ser um motorista? Só vai louco, luz e carro. Vai fazer acidente. Vai entrar no sentido proibido. Estudar. Depois de estudar, pratique o que você estudou. Crie um produto. Faça alguma coisa. Não adianta você ter bastante conhecimento sem inicialmente você praticar o conhecimento que você teve. Pratique esse conhecimento. Pratique, pratica, pratica, pratica. Terceiro princípio. Agora vai. Continuar a estudar de novo. Eu creio que se você, na verdade, vier com o objetivo, que é o quarto princípio, o objetivo de agregar valor. Existe um princípio que se chama, você vai aprender, se você começar a estudar Marting Digital, o princípio chama-se ganha-ganha. Quero dizer que aquela pessoa que você vai vender o teu produto, ele também vai sair ganhando. Assim é quando você compra um iPhone, assim é quando você compra um equipamento da Apple, um equipamento da Samsung, entre outros. Você deve ganhar de uma forma que você vai ganhar. Revalidar. Muita gente quer é mentir a outra pessoa. Se você está no mercado de Marting Digital e você quer revolucionar, e teu objetivo é mentir a outra pessoa, deve revalidar essa ideia. Você precisa revalidar essa ideia, porque isso não vai te ajudar. Isso vai te declinar. Vai te destruir. Imagina, por exemplo, eu tenho um produto meu. Eu, por exemplo, escrevi meu livro. Aqui embaixo na descrição tem o livro que eu escrevi. Eu escrevi esse livro e esse livro não agrega valor. Será que você vai recomendar outra pessoa para vir comprar? Você vai procurar outra pessoa que vier comprar. E quando alguém comprar, você vai falar, mano, esse produto, e várias pessoas não vão gostar desse produto. Então, você deve aprender a agregar valor. Agrega valor. Você deve sair ganhando. Você vai ganhar o dinheiro da outra pessoa. E também você deve trazer o retorno bom a outra pessoa. O objetivo deve ser uma troca mútua, uma permuta boa. Permuta boa. Tanto de si, bem como para outra pessoa. Então, saiba o escódigo de estrada do Marting Digital. Não vem aqui só querendo vender qualquer produto. Você é afiliado? Aprenda. Estuda mais sobre os afiliados. Vá, estuda os nichos, os mercados em si. Estuda o que você gosta de fazer. Por isso é que, você que está em Marting Digital aqui, você deve ir em um mercado que você gosta. Aquele que você ama fazer. Faça isso e vai te ajudar muito. Então, este é o vídeo que eu vim trazer hoje para você. Este é o meu objetivo aqui. Agregar valor para você. Eu espero que este vídeo tenha ajudado você. Vamos juntos. Vamos revolucionar isso. Covid-19, possa ser que ele está... Já chegou no nosso país. Nós temos dois casos até hoje. Hoje, creio que são dia 23 de março de 2020. Temos ainda dois casos no nosso país. Mas, mesmo assim, existem muitas oportunidades. Para encerrar este vídeo, eu vim te dizer. Você sabia que no tempo de Covid-19, você podia criar um negócio? Por que você não criou um negócio? Como assim, René? Criar um negócio. Olha só. As pessoas hoje estão em casa. Por que você não cria um empreendimento? Não é? Que ajuda as pessoas. Ao invés das pessoas irem para lá, você cria um sistema que faz com que as pessoas, ao invés de irem aos locais, você arranja um mecanismo que você consiga trazer os produtos para outras pessoas. Cria um curso. Cria outra coisa que vai agregar valor a outra pessoa. Espero ter ajudado. Estamos juntos. Valeu. Deus abençoe. Estamos juntos. Nosso lema agora é Martin Digital, inspirando você. Deus abençoe.